E aí, clã? Bora continuar aqui, Berserker. A gente já tá no episódio 3 da narração super imersiva do Subsolo Geek 2.0. Nesse vídeo aqui eu não vou demorar nada, já dei um monte de recado no segundo vídeo. Se você chegou agora, se inscreve no canal e dá uma olhada na playlist que eu fiz aqui de Berserker, certo? Guts vs. Mão de Deus. Não esquece de se inscrever e me ajudar a chegar nos 10 mil inscritos. E... Pou. Bora. Lembrando que eu vou dando uns pauses, né? Quando eu quiser comentar alguma coisa e tal. Se não tiver falando nada, eu falo por cima mesmo. Mas se não, eu dou uns pauses pra não atrapalhar. Bora. Episódio 3 de Berserker. Todos os episódios estão organizados na playlist Berserker. Link na descrição. Vai estar na playlist aqui também. Se possível, bote um fone de ouvido e vamos continuar a história. Castelo do Conde. Ah, desculpa cortar logo no começo, mas eu tô testando o áudio. Eu vou aumentar um pouquinho o áudio do vídeo porque eu achei que ficou baixo. Aí... Eu vou ver se ficou baixo ou se ficou alto agora. Então, se tiver alto, me perdoem, mas no próximo episódio eu vou ter arrumado já. Guts adentrou pela passagem secreta que Vargas havia lhe revelado. E agora subia as intermináveis escadas. Enquanto isso, o Conde andava por um corredor e um de seus empregados carregava uma gaiola que mantinha... Caralho, o Conde tava mó amarrado ali, né? O pequeno elfo chorava ao lembrar de Vargas. Eu não pude fazer nada. Ele dizia consigo mesmo. Eles logo chegam aos aposentos daquela moça que anteriormente assistia a execução através da janela. Ela é a filha do Conde. Ele a presenteia com o Pucky. Ele pergunta se ela... Parece o Griffith, não parece? Gostou? Ela responde que sim e agradece. Ele pergunta se ela está solitária, mas ela não responde. Tereza, você tem que entender. Eu não posso deixar você se misturar com esses plebeiros. Minha única filha. Ele aproxima sua mão. Ih, tá em inglês agora o mangá. Mas Tereza, espantada, abraça a gaiola e se afasta. O que deixa seu pai profundamente magoado. Você continua a não deixar que eu a toque. O Conde se retira do quarto com seus homens. O Padre... Peraí, deixa eu arrumar aqui que eu... Agora sim, eu tava mó de lado pro PC. Não sei porquê. O Padre Dahl queria lhe falar, mas o Conde estava muito irritado. Sonho da minha frente. Dahl engole o cego e deixa o monstro sozinho. Tá louco. Ele fica refletindo. Quebra um pedaço da parede e começa a rir. Caralho, você é forte. Pois ele está sentindo. Ele sente que o espadachim negro está chegando. Guts continuava subindo as escadas, até que se depara com o Zondark. Eu estive esperando por você. Espadachim negro. O corpo do Capitão agora está ainda mais modificado. Não sobrou nenhuma parte que ainda parece humana. Havia lâminas em todos os seus membros. Ele se prepara para atacar, mas Guts é mais rápido e dispara várias flechas que percuram a arredura do monstro e o empurram para trás. Mas de nada isso adianta. E Zondark dispara seu braço. Guts esquiva por pouco e o ataque acerta apenas um pedaço da escada. Com sua besta recarregada, Guts dispara mais flecha, fazendo o Zondark cair. É quando o Guts decide ir para cima, sacando sua espada e partindo o inimigo. Mano, o bicho é a plaga do relativo. Isso faz com que o cair escadaria baixo. O espadachim seguia seu caminho, mas esticando seu mento, Zondark retorna e corta a cara de Guts, o fazendo cair e derramar muito sangue. Não importa quantas vezes você me corte, você não pode me matar. De repente, a cabeça principal do parasita do conde é cortada ao meio. O ataque de Zondark havia feito um corte profundo na testa de Guts. O parasita preso na espada se estica e tenta possuir o corpo do espadachim, que como resposta bate sua espada com força contra a parede, esmagando o monstro... Mas aí demorou também para sacar, né? Guts estava desequilibrado. Ele estava fraco, pois havia perdido muito sangue. Enquanto isso, Terezia libertava Bucky. Oh, um adendo aqui. Vocês estão ligados que quando criaram a besta, né? Isso fez uma diferença do caralho, porque a pressão da flecha, da seta, né? Era muito maior e ela conseguia atravessar a armadura, né? Dependendo da armadura, dependendo de como pegasse. Então, foi meio um bagulho revolucionário. Eles conversam amistosamente e ela revela que seu pai não era o monstro que é hoje. Ele mudou desde que sua mãe morreu sete anos atrás. Ela foi morta por um grupo de ciganos que a usaram como sacrifício. Caralho! Isso porque o conde se recusou a expandir uma religião maligna. Ao menos foi isso o que ele contou para Terezia. É mentira. Ele mudou. Ele começou a caçar ciganos como se estivesse possuído. Não, não apenas caçava ciganos. Ele não se importava. Ele parecia gostar de torturar as pessoas. Estou com medo. Às vezes, sinto como se ele não fosse humano. Completa Terezia em lágrimas. E Bucky a reconforta. Guts havia chegado no corredor. Lá no alto. Caralho, que desenho foda. Ele fez um curativo na testa. Dois cavaleiros o vêm. Mas antes que pudessem fazer algo a respeito, são acertados por virotes na testa. Ele passa por seus cadáveres. Sobe mais escadas circulares. E chega até uma sala. Onde 50 soldados o aguardavam. O padre Dao também estava ali. O mandando se render. Soia da minha frente. É a resposta de Guts. Resposta essa que arrepia a espinha do padre. Que ordena que os besteiros ataquem. Eles o fazem. Todos juntos. Mas Guts utilizou sua espada gigantesca para se proteger. Antes que eles recarregassem, o espadachim bateu e os fatia. Os lanceiros o cercavam e tentavam perfurá-lo. Mas ele desvia se abaixando e também os fatia. Então, a vantagem da lança é justamente o tamanho. Comprimento. Só que o cara tem a espada gigante. Logo, um grandalhão com uma massa de guerra e um escudo é chamado pelo padre. Que o manda atacar. Ele girava sua massa. Mas antes que pudesse atacar, Guts faz uma batida com sua espada mais rápido. Fazendo seu adversário se polidir contra uma pista. Ele havia bloqueado o ataque com o escudo. Mas isso o danificou. Guts novamente atacava. E o cavaleiro novamente se protege com o escudo. Mas dessa vez, o material não resistiu. O ataque foi tão potente que partiu não só o cavaleiro, como também a pilastra em que ele estava encostando. Que porra, mano? Os poucos cavaleiros que restaram não ousariam enfrentar o espadachim negro. E fogem. Agora, a única coisa entre a porta do salão principal e Guts é o padre tal. Pucky e Teresia viam através da janela os soldados fugirem. O elfo sabia que isso era obra de Guts e disse ter que ir. O conde não deixava Teresia sair de seus aposentos. Então ela vive como uma prisioneira há sete anos. O tempo que ela passou conversando com Pucky lhe proporcionou uma agradável sensação que ela não sentia há muito tempo. Por isso, o elfo promete que vai voltar e levá-la embora desse lugar. Guts muda a cara do pai fazendo atravessar a porta. Agora não havia mais nada entre o espadachim e o maldito conde. Finalmente, espadachim negro. Agora vamos ver quanto poder humano pode ter. A cabeça dele é o berrelite também, né? Guts caminha até o demônio e o encara bem de perto. Um ponto no chão começa a tremer e Guts enfia sua espada a luz. Alguns dos tentáculos cosmentos do conde haviam surgido. Ele quebra o resto do chão e podem ver que esse tentáculo se formou a partir de sua perna. Guts percebe que... 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 o conde se converteu em uma criatura gigantesca. Mano... Olha esse desenho! Olha isso, cara. Guts se converteu em uma criatura gigantesca. Vários olhos e duas bocas. Uma abaixo da outra. O espadachim esforçava, mas de nada adiantava. Então ele corria e à medida que o monstro o perseguia, o piso se quente. O teto e as paredes do quarto de Tristan, que ficava um andar abaixo, começam a desarmar. A porta agora tem uma abertura por onde ela pode escapar. Ela se aproxima. Hesita. Sete anos sem sair desse quarto. É natural que se... É. Mas ao lembrar de Pucky, ela se encoraja e atravessa a porta. Guts desvia do ataque do conde e começa a fugir, tentando despistá-lo. O padre também planejava escapar, mas é interceptado por Guts. O espadachim lido. Cadê você? Questionava alguém. Até que ele enxerga a capa do homem de trás de uma pilastra. Ele derruba essa pilastra, mas quem estava usando a capa era o padre. Foi uma armadilha de Guts que partia para a ofensiva e corta alguns dos olhos do monstro. Aí que foi garoto. Seu objetivo era a cabeça. Ele é golpeado com o Pucky, se colidindo com uma pilastra e a atravessando. Pucky apenas assistia, sem saber o que fazer. Usando esse velho padre como isca para atacar minha cabeça. Você é muito rápido comparado aos outros guerreiros, mas continua sendo um humano. Humanos não podem me derrotar. Peça mal. Eu não acredito que uma pessoa marcada consiga viver por tanto tempo. Você quer vingança? Mas um humano como você não pode fazer nada. Ele tenta. Eu toquei você de leve. E você mal consegue se levantar. Não precisa lutar contra o medo e sofrimento. Essa é uma luta insignificante. Vamos acabar com isso. Eu vou acabar com o seu sofrimento. E mandar você para a terra do nosso Deus. Onde você deveria estar. Seu destino foi selado desde o momento em que foi marcado. O poder de um humano não pode mudar o desejo. Caralho, é cara de desespero dele. Você deveria estar orgulhoso de ser morto pelas minhas mãos. É muito doido ver o Guts com medo, velho. Perna direita de Guts. E a quebra. Ele é jogado no chão. O conde o agarra novamente para a outra perna. E o taga contra a parede. Contra o chão. E o arremessa contra mais uma bioteca. Aterro. A cabeça de Guts está sem perna. Ele está... encurralado. E agora? Bunkie até ele. Olha isso, cara. Eu adoro esses quadros, mas provavelmente são os de começo de capítulo, né? Que são mais exagerados na sombra. Cara, muito absurdo, velho. Tudo bem que o braço do Guts está meio curto ali, velho. Eu não vou encorajá-lo, mas o homem estava desacordado. Não importa o que você faça. Ele não vai acordar agora. Esse é o limite humano. Humanos são fracos. Bunkie confronta o conde. Revela que Teresia lhe falou sobre a mulher dele. O elfo presume que o maldito não apenas aceitou esse poder para se vingar dos ciganos, mas também para se livrar da dor no seu coração. No fim, você continua sendo um humano fraco. Ele conclui. O conde lança um olhar sinistro, mas logo muda de postura. Dá risadas e decide deixar o elfo fugir por tamanha coragem. Mas Puck não foge. Ele continua tentando acordar Guts, balançando seu corpo. No processo, ele acaba fazendo o berrelete que estava guardado com o espadachim cair. Berrelete. Procurei por todo lugar e olha só onde você está. Calma, tipo... O conde tenta catar o berrelete, mas Puck é mais rápido, e o cata e voa para o alto. A criatura começa a perseguir o pequeno que fugia para lá e para cá. Mas morreu. O conde estava prestes a esmagar o elfo, mas sua filha surge, impedindo que ele continuasse. Tereza não esperava ver aquilo. Seu pai transformado nessa coisa horrenda. Ela foge e fica atrás de uma pilastra para não olhar para aqui. O conde chora e fica furioso. Caralho. Ele tenta atacar Puck, mas logo tem sua cara atingida por alguns girantes. Guts levantou e mesmo com uma perna quebrada, ele se arrasta até o conde e em um golpe violento manda o homem para longe, o fazendo decubar a espada e se colidir de novo com uma pilastra. O conde partia para cima com tudo, furioso, mas a pilastra que ele havia jogado Guts era a mesma que Tereza estava. O espadachinha então puxa a mulher e a usa como refém. O conde imediatamente cessa o ataque. Guts então dispara com seu canhão do braço mecânico a queima roupa na cara do demônio. O homem levanta e corre para buscar sua espada, mas seus dedos estão danificados. Então ele cada arma com a própria boca e assim arranca a cabeça do conde. Osuro. O resto do corpo do monstro e o local todo o tempo. Guts conseguiu. Ele abre um sorriso diabólico para comemorar a vitória. Cara, o Guts é muito FDP, velho. Que isso? Muito filho da puta. Não estava mentindo. O polegar e o indicador. Ele segurava a faca com esses dedos. E com ela ele rasgava o maldito. Tereza via a cena apavorada. Por isso, Puck diz para Guts parar, mas ele aponta a faca para o elfo e Jace. Calado. Se me impedir, você vai morrer. Guts leva a cabeça do Conde Ataterícia. Você é tão orgulhoso, não é, Conde? Aqui, eu vou dar esse corpo maravilhoso pra sua filha. Não, por favor, não faça isso. Guts joga a cabeça do monstro no chão. Não? Qual é? Não seja tímido. Deixe eu te matar até que eu fique satisfeito, já que você é tão imortal. Guts fura a criatura repetidas vezes, tudo bem pertinho da filhinha do diabo. Incrível! Não importa se você é superior aos humanos, você não sabe como morrer. Buck se sentava porque Guts estava fazendo aquilo. A faca acaba quebrando e Guts se escorrega na poça de sangue do Conde. Cara, ele ainda caiu, velho. E caia na gargalhada. A poça de sangue escorre pela sala. Mas aqui, suja o Berrelet. Ih, aí sudeu. Largado no chão. O Conde dizia não querer morrer. Berrelet, então, abre a boca. E depois os olhos. E derramava o sangue. De repente, um outro mundo. Cheio de escadarias. De todos os lados. Em posições estranhas. Invertidas. Para todos os lados. Era como se fosse uma outra dimensão. E todos os que estavam na sala, Guts, Buck, Tereza e o Conde, foram todos transportados para esse mundo. Estão vendo. Meus senhores, estão vendo. Dizia o Conde. De repente, a marca de Guts começa a jorrar sangue. Ele cai. Algumas sombras surgiam. Guts olhava lá. Eram eles. Ele os encontrou. Finalmente os encontrou. Foi cinco membros da mão de Deus. Caralho. Acima do castelo do Conde, a população podia ver uma espécie de furacão. Era um portal. Lá dentro, na outra dimensão, os tais cinco membros da mão de Deus haviam surgido. Um homem com músculos expostos que mais pareciam uma armadura. Asas formando uma capa. Uma máscara com bico de gavião. À sua direita, uma pequena criatura flutuante, de cara redonda. Óculos que pareciam ter sido costurados em seus olhos. E perninhas minúsculas, similares a dentáculos. Um pouco mais acima, uma mulher com asas de couro. Semelhantes a de morcegos. E cabelos que pareciam ter vida. À sua direita, e mais acima, um monstro todo inchado. Como se estivesse todo cheio de voz. Com mãos fechadas. Uma boca que mais pareciam humanos. E olhos que pareciam ter sido... Calma. Que anos é esse, meu amigo? Aí, foda, hein? Aquele ali, ó. Esse aqui, ó. Saiu de Marte Ataca, né? Mano, que coisa, gente. Isso aqui não é um anusão, né? Colados ou queimados para nunca serem abertos. E por fim, e mais aterrorizante. Um monstro com um grande cérebro exposto. Olhos costurados e lábios puxados para trás. Griffith dizia Guts se arrastando até eles. Ah, pode ir pra, hein? Aquele que ele almejava alcançar era o primeiro. O com máscara de gavião. Você quer ser sacrificado de novo? Que? O que você disse? O mascarado ignora Guts e vira sua atenção para o conde. Todos os cinco olhavam para o conde. O escolhido do Círculo de Karma. Seu desejo de viver abriu a porta dessa dimensão industrial. Diz o membro do cérebro exposto. O conde o chama de Void. E diz que seu desejo é a vida de Guts. É dito que isso não é possível. Pois o que abriu a porta dessa dimensão foi o desejo de viver. E o medo da morte, não o desejo de vingança. Mas ele é um espanache negro. Que matou muito dos seus apóstolos. Ele deveria ser seu inimigo. É dito que não importa quantos apóstolos sejam mortos. Isso não afeta a mão de Deus. O cabeça de gavião provoca. Espadachim negro. Ele é apenas uma pessoa inútil. Guts fica furioso. Ele levanta. Ficam todos impressionados com o seu grande espírito de batalha. O de óculos costurados. Diz que o membro Fento, o da máscara. Permitiu que o espadachim levantasse. Pois foi Fento quem marcou ele. Guts se dirigia até ele. Inútil. Engraçado. Você está aí por causa desse homem inútil aqui. Porque eu lutei com os mortos. Porque eu fui sacrificado na poça de sangue. Você está aí por causa do humano aqui, Griffith. Sim. Você foi bom apenas como sacrifício. Anki se perguntava o que aconteceu entre esses dois. A marca de Guts começa a jorrar sangue. Fento lhe diz. Seu idiota. Você sabe como a marca reage a nós demônios. Para pequenos demônios. Talvez você sinta como se pequenas agulhas estivessem lhe furando. A dor aumenta quanto pior o demônio é. E se o demônio for muito poderoso. Talvez você sinta a dor até morrer. Guts parecia ter perdido a consciência. Seu corpo caía para trás. Mas ele resiste. E ataca. Mas com um simples olhar de Fento. Ele é jogado para longe. O fazendo se colidir com uma parede. E cair de cara do chão. Os centros membros ficam impressionados. E admitem que seria incrível se Guts também se juntassem a eles. Mas ele não foi o escolhido. Então ele não pode. E além disso. Ele deve estar morto agora. Void então diz que a cerimônia da marca do demônio. Deve começar e pergunta ao conde. Onde está seu sacrifício. Ele oferece um espadachim negro. Mas essa oferta é negada. Pois Guts já é um sacrificado. Além disso ele é inimigo do conde. O sacrificado deve ser uma pessoa querida para o conde. Alguém que faça parte de seu coração. Fento então aponta para Tereza. Curte o seu amor agora. Conde. Ela se desespera. O conde diz que pode sacrificar qualquer um. Mas ela não. O de óculos costurado lhe diz. Não fique indeciso. Faça como da última vez. Oh que da hora a voz. Porra. Não fique indeciso. Faça como da última vez. A última vez? Se questionava Tereza. Ah não. Foi ele. Falei? A senhorita não sabe o que seu papai fez. Não espalha. Não diga. Não diga. Sexto eu vou me contar. O monstro abre uma espécie de esfera que transmite o passado. É o que ele chama de dimensão do tempo. Para. Esse cara está portando. A Nutella que você adora em formato de barrinha. Naquele tempo. Uma religião maligna estava se espalhando pela terra do conde. Então ele estava muito ocupado matando hereges. E não passava muito tempo no castelo. E naquele dia. Depois de um dia exausto de trabalho. O conde voltou rápido para casa. Para ver sua esposa e filha. E a esposa estava o que? O conde voltou. O conde voltou. E naquela hora. Não. Ele viu um oceano de corpos fortes. E o conde voltou. O capeta lá. O capeta lá. O capeta lá. E tinha uma mulher lançando a estátua com força. Com o rosto cheio de paz. Era sua adorada esposa. O conde ficou enfurecido. Antes dele recuperar a consciência. O lugar todo já estava cheio de corpos mortos. Mas ele não pôde matar sua esposa. Aquele sorriso. O empurrou em um buraco sem esperança. Ele pensou em tirar sua própria vida. Para escapar de seu sofrimento. Mas. Aquele momento de desespero. Estava sobre a roda do destino. Seu choro. Que nem um Deus poderia lhe ajudar. Abriu a porta dessa dimensão. Ele disse. Deus e o apóstolo do demônio. Se alguém puder me ajudar a escapar desse sofrimento. Eu faço qualquer coisa. E nós prometemos lhe dar um corpo que não o traria nenhum sofrimento ou incômodo. Apenas uma palavra. Em troca de uma palavra. Sim. Foi o que ele disse. Que iria dar o corpo daquela mulher como sacrifício. Ele deu a vida do seu amor para comportar a sua fraca alma humana. Aí é foda hein. A marca é lançada até Teresia. Os demônios apenas aguardam a resposta do conde. Nesse momento o Guts chama por Puck. E o manda curar seu braço direito. O conde é alertado que se demorar muito. Sua chama de vida vai desaparecer. E como ele é um apóstolo. Se morrer não encontrará paz. Nesse momento. Vários espíritos que formavam uma corrente. Surgiam através de um portal. Aquilo era um inferno. Cara é perturbado. Se o conde não respondesse logo. Ele se tornaria um no meio de um oceano de almas. Cara é perturbado. O conde também era o destino de Guts. Afinal esse é o destino de todos que se envolvem com demônios. No fim. A resposta do conde foi. Não. E ele fora levado pelos espíritos infernais. Aê pô. Entre esses espíritos. Podia se ver o de Vargas. Coitado mano. Por que o Vargas mano. O Vargas só sofreu na vida. Podia se ver o de Vargas. Logo na sequência. Guts é puxado. Vento dava as costas. Então. O espadachim. Aponta seu braço mecânico. E dispara com seu canhão. Mas o ataque parece se dissipar. Ao se aproximar do demônio. O recuo do tiro. Ao menos. Empurrou o corpo de Guts para trás. O livrando das garras dos espíritos. E logo a dimensão é fechada. Aquele portal. Que poderia ser visto acima do castelo. Desaparece. E todos estão de volta. E ali. Sob o luar. Na beirada da parede destruída. Estava o cadáver humano do conde. Sem braços. Pedaço da cabeça arrancada. E nada da barriga para baixo. Tereza chorava. Ela não queria acreditar em tudo o que aconteceu. Ela só queria voltar para o seu quarto. Ela não queria ficar ali. Guts se aproxima. E a Guts para morrer. Puck se enfurece. E lhe dá um tapa. Como Tereza se sente. Você deveria entender. Cara ele é muito filha da puta. Que isso. Por isso mesmo. Morrer é melhor. Se não consegue aguentar. Acaba com isso agora. É fácil. É só cortar o pulso. Aí você se livra dessa coisa horrível. Alguém como você. Talvez vá para o paraíso. Ou melhor. Para o inferno. Então vai reencontrar sua mãe e seu pai. A vida é sua. Faça o que você quiser. A voz de Guts estava séria. Cara. Sempre que eu chamo o Guts de filha da puta. Vem uma cena que me mostra que na real. Ele só precisa de muita terapia. E seu olhar. Sereno. Ele não estava provocando Tereza. Ele realmente acreditava no que estava dizendo. Ela pega uma puta. Ela é bugada. Para fazer como ele havia dito. Mas Puck a impede. Nesse instante. O piso abaixo dela se quebra. Guts então estica sua espada. Para que ela tenha no que segurar. Sua mão começa a sangrar. Afinal ela se agarrou em uma lâmina. Guts se esforça. E a joga para o outro lado. Achei que ia arrancar os dedos dela. Por sua causa. Se você não tivesse vindo aqui. Se você não tivesse vindo aqui. Ih, mais uma. Diz Tereza cheia de raiva. Guts pega sua capa. Cata o berrelete. E dá as costas. Enquanto Tereza diz que algum dia vai matá-lo. O chamando de demônio. Pode vir a qualquer hora. Ele responde. Ele segue seu caminho. Caxingando. E usando a espada como moleta. O que mais uma vez o segue. De costas. Enquanto ninguém estava olhando. Guts mostrava sua verdadeira face. Caralho. A face de um homem. Que só sofreu demais. Oh, pesado, viu? Bom dia. Muito obrigado a todos que ajudaram com o Pix. E dessa vez, muita gente ajudou. O QR Code vai estar na tela. Para quem quiser ajudar o projeto a continuar. E a chave vai estar escrita na descrição também. Vamos aos nomes dos que ajudaram. Bom, isso aqui é antigo então, né? Flam, mais um episódio terceiro dessa vez. Cara. Pesado, viu? Eu sempre acho que ele é um filho da puta. Depois eu acho que ele não é. Ele só precisa de muita terapia. Agora eu tive a prova, né? Ele não é... Ele é um homem bom. Não sei. Ele não sei. Dark Fantasy é uma... Uma linha da fantasia que eu acho muito interessante. Por tratar muito dessa questão da angústia. Da solidão e tal. Mesmo em Berserker. Muita gente acha que, sei lá, Dark Fantasy tem que ser igual Dark Souls. Que não tem ninguém. Pela... Aquela solidão total. Mas não, né? A gente vê aqui o Guts mesmo com um monte de gente cercando ele. É só você olhar naquela cena que mostra a cidade, né? Tem muita gente ali na cidade. Mesmo assim, ele é um cara extremamente sozinho, né? Esse é um aspecto muito legal de se trabalhar em Dark Fantasy. Eu acho legal. Enfim, eu tô curtindo. Tá sendo surpreendente. E se inscreve aí pra acompanhar comigo. Eu não vou conseguir postar todos os dias. Porque eu tô fazendo sozinho. Então, não dá pra postar todo dia. Mas, eu vou tentar postar pelo menos uns três por semana. Então, me segue aí. E assiste meus outros conteúdos aí que eu falo sobre fantasia. É isso. Um beijo, um abraço. E me segue no Instagram. E aí E aí E aí Obrigado.